Oi meninas, tudo bem? Nós vamos aprender hoje a fazer uma tiara bordada que algumas meninas viram fotos e pediram. Foi uma encomenda, eu vou colocar para vocês aí a foto, tá? Essa encomenda eu já entreguei, então eu não tenho ela em mãos, mas eu vou ensinar para vocês como foi que eu fiz. É bem fácil e fica bem bonito o bordado, tá bom? Nós vamos precisar aqui de 30 cm de manta de estrazo. Eu tô usando aqui duas fileirinhas só, tá? Olha. Depois a gente vai encapar isso daqui, eu vou colocar a fita, tá bom? Uma flor, né? A gente ensinei ela aqui, já tá pronta. Agulha e fio de nylon. Aqui eu tô usando esse fio de nylon aqui de, ó, 20 mm, tá bom? 0,20 mm. E pérolas aqui, eu tô usando a número 4, tá bom? Ó, desculpa aí a posição, mas o tempo tá bem corrido e eu, foi a hora que eu consegui agora para gravar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui a manta, vamos começar aqui, ela tem aqui dois risquinhos aqui no meio. A gente vai pegar aqui, ó, tentar achar o furinho aqui. E vamos prender esse nylon aqui. Não dá para fazer com linha porque a linha, ela pode arrebentar. O nylon é mais garantido. Dá duas voltas aqui. Pronto. Só que a gente não vai começar no primeiro aqui, tá? A gente vai deixar um espacinho, vamos começar no segundo. Tá bom? Aqui, ó. Começa aqui. E vamos colocar aqui, pérola. Uma. Aqui. Ó. Uma aqui. Vem, salto esse aqui, ó. Salto esse espaço e faço no outro. Assim. Ó. Eu não costumo gravar assim, eu gravo de outro jeito, mas... Hoje, meu dia foi muito corrido, ó. Salto esse espaço aqui e faço nesse daqui. Tá vendo? Coloco uma pérola. Sempre voltando no mesmo lugar. Ó. Tá bom? Então, a gente vai seguindo, ó. Aqui. Por toda a faixa, ó. Vou fazendo aqui e volto já com vocês pra mostrar um outro detalhe aqui. Onde a gente vai colocar a flor, tá? Como que a gente vai fazer, tá bom? Olha. Mais uma. Ela vai ficando assim. Ó. Ok? Já eu volto pra gente mostrar o restante. Bom, meninas, olha. Eu fiz aqui. Eu deixei esse espaço. Como que eu fiz? Eu dobrei aqui o meio, ó. Dobrei a mantinha ao meio. Marquei aqui, mais ou menos, o meio que eu quero. Tá? Ó. Tá vendo? Aí, ou você termina a linha aqui e começa de novo. Ou você caminha com ela por baixo. Eu caminhei por baixo. Aí, dobrei, marquei aonde eu queria a próxima pérola. Que é aqui. E aí, a gente vai continuar, ó. Salta uma e coloca na outra. Ó. Ó. E a gente faz assim até chegar lá no final de novo, tá bom? Então, não é difícil fazer, é fácil. Toma um pouquinho de tempo, mas... O resultado é muito satisfatório. Fica linda, linda, linda. Você pode também, no lugar da flor, colocar um laço. Tá? Dá o mesmo resultado. Beleza? Fica aqui por conta do bordado de pérola aqui no strass. Certo? Bom, meninas. Finalizei aqui todo o bordado. Ó. Todo o bordado. Tá? Uma coisa. Evita puxar muito pra não franzir demais. Tá? Pra... Pra... Bom, terminamos aqui, olha, eu não dei o acabamento ainda, tá? A gente vai finalizar aqui. Vou vir aqui dentro do araminho. Tirei, ó, a pérola. Vou voltar aqui, eu tenho que passar dentro do arame. Pronto. Vou passar de novo dentro da pérola. Opa, desculpa. Vou passar de novo dentro da pérola. E vou voltar aqui. Tá? Aí... A gente vai começar agora a bordar. Como que a gente vai bordar? A manta, aqui de baixo, nesse espaço, ela não é... Ela não é pregada, colada, ó. Tá vendo? A agulha passa por baixo. Então, como que a gente vai fazer? A agulha tá aqui, ó. Por baixo. Vou voltar ela aqui. E vou tentar fazer isso aqui, ó. Passar essa agulha aqui de baixo, tá vendo? Ó. Passei por baixo do araminho. Então, quando vocês forem fazer, toma cuidado pra linha não passar por cima, senão fica estranho. Bom, vamos lá. Nós vamos pegar aqui três pérolas. Uma, duas, três. Eu vou vir aqui, ó. Vou entrar aqui de baixo dessa camada aqui, ó. Passando por baixo do araminho, tá? Ó. A agulha fica livre, tá? Olha. Por baixo. E vou puxar a linha. Certo? Ó. Agora, eu vou colocar mais três pérolas. Ó. E vou vir aqui agora, ó. Sempre passando por baixo, tá? Puxo. Vai ficar assim. Coloco mais três pérolas. Sou péssima pra pegar pérola assim, desse jeito. Se não colocar aqui na ponta da agulha, não vai. Pronto. Aí, eu vou passar aqui de baixo de novo, ó. E vou puxar. Nossa, é muito difícil gravar assim. Com a posição que tá a câmera agora. Ó. Ele vai formando esse... Esse zigue-zague aqui, ó. Vou fazer assim, que fica mais fácil. Coloco mais três pérolas. E venho aqui de novo, ó. Ele vai ficando assim. E faço assim até chegar lá no final, tá? Meninas, não deixem de assistir o vídeo até o final. Porque o vídeo é feito por etapas, tá? E a próxima etapa, depois de bordado aqui, eu vou ensinar pra vocês como aplicar a flor e como colocar a regulagem, tá bom? Esse aqui vai ser com regulagem, feito com alça de sutiã, certo? Não saiam daí, tá bom? Fiquem ligadinhas aí. Assistam tudinho até o final, pra vocês não perderem nenhum detalhe. Que às vezes as meninas me perguntam... Ai, como é que você faz? Ai, como é que é isso? Como é que é aquilo? Então, às vezes, não assiste tudo, né? Então, vamos assistir tudinho, pra vocês não perderem os detalhes, tá bom? Os detalhes fazem a diferença, ok? Daqui a pouco a gente volta. Bom, meninas, quando eu falo de não perder nenhum detalhe, é isso, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa que aconteceu enquanto eu tava fazendo o vídeo. Gente, ó, quando eu falei pra passar de baixo, olha só o que que eu fiz aqui, ó. Essa daqui, ó, ficou por cima e eu não percebi por causa de ser o... Tá vendo? Olha como que ela faz, ó. Ela tem que passar por baixo, depois eu vou ter que consertar aqui, vir com uma linha aqui e passar por baixo, pra ela não ficar levantando desse jeito, ó. Senão ela vai ficar levantando. Tá vendo? Outra coisa. Nós terminamos aqui, né? A pérola, acabou aqui, a última pérola. Você ainda vai fazer mais uma curva até aqui, certo? Finaliza. Só que a gente não vai começar daqui pra lá. A gente vai pegar de novo da ponta. Por quê? Porque eu quero terminar aqui em cima igual. Então, como que você vai fazer? Essa você começou, tá desse lado, né? Então, essa daqui, a gente vai começar do lado contrário, ó. A gente vai começar pra cá. Tá bom? Ó, desculpa. A gente vai começar pra cá. Tá? Uma ponta terminou, ó. Pra esse lado. E essa daqui vai vir pra cá. Então, a gente vai começar. Vamos prender essa linha aqui e vamos começar tudo de novo. Se eu consigo enxergar isso daqui. Pronto. Achei o buraquinho. Vou prender aqui. Vou passar pra baixo e fazer uma... Ó, puxa aqui. E dar um nó aqui embaixo. Passar mais uma vez. Vou puxar. Aí, a gente vai começar aqui. Então, vou subir a agulha aqui junto, onde tá a pérola. Vou passá-la daqui pra lá. Quero que ela saia aqui debaixo da manta. Certo? E aí, a gente vai começar tudo de novo. Os três pérolas. Três. Opa. Três de um lado. Três do outro. Ó. Três aqui. E volta fazendo as três de novo. E aí, meninas. Ó. Terminei aqui. Agora, a gente vai fazer a última. A última argolinha aqui de... De pérola. Pra finalizar. E a gente vai montar agora, tá? Ó. Terminei aqui, tá vendo? Aí, eu vou fazer mais uma pra cá. Ó. Ai, adoro quando faz isso. Ó. Terminei aqui, tá vendo? Então, ela ficou igual a outra. Ó. Tá vendo aqui? E aí, a gente vai terminar isso daqui. Vou fazer pra cá. Ó. E vou voltar no de cá. Vou passar dentro do buraquinho aqui do arame. E aí, eu vou arrumar um jeito pra dar um nó aqui. Fazer por baixo. Ó. Já deu problema aqui. Ó. Puxo. Vou terminar aqui por baixo. Viro. Passo a linha. Deixo aqui folgada. Tá? Volto aqui no outro buraco. E aí, aqui eu finalizo, ó. Quase não dá pra ver, mas... Simples. Nó. Três... Três nozinhos. Puxo. Corto aqui. Aí, eu queimo. E ficou pronto. Essa parte tá pronta. Tá? Ó. Ficou pronto. Não sei se vocês conseguiram ver direitinho. Agora, a gente vai montar aqui, colocando a parte de... Do elástico. Tá bom? Não sei se você conseguiram ver direitinho. Testa parte da parte. Testa parte lá. Tá bom. Testa parte. Testa parte. Ficou pronto. Testa parte.